Muito boa noite para toda a galera que está chegando aí para a nossa consultoria gratuita 017. Boa noite para quem está na transmissão ao vivo, quem porventura estiver assistindo a gravação dessa consultoria gratuita. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, não sei que horário você está olhando essa gravação da consultoria gratuita. E o que é essa consultoria gratuita? Basicamente, se tu ainda não me conhece, se é a primeira vez que tu está assistindo um vídeo desse tipo, o que é a consultoria gratuita? Toda quarta-feira, às 19h, eu entro ao vivo no meu Instagram, arroba Marino Vinicius, e aguardo chegarem dúvidas e perguntas. Qual a tua maior dúvida? Qual é a tua tarefa? Se tu está ao vivo comigo, quarta-feira, às 19h no Instagram, a tua tarefa é o quê? Mandar as tuas dúvidas aqui, quem está ao vivo está conseguindo enxergar, na caixinha de comentários dessa live, certo? Eu me dedico esse tempo realmente a responder da maneira mais minuciosa, mais detalhista possível, todas as perguntas que eu consigo da galera que está assistindo essa live, essa consultoria gratuita. Então, a galera que está ao vivo nesse momento agora, tem muita gente chegando aqui, Glauci, Joana, sejam bem-vindas, boa noite, Diogo, José Hilda, sejam todos bem-vindos. E aí, qual a tarefa de vocês agora? É mandar suas dúvidas e perguntas aqui na caixinha dos comentários, certo? Que eu vou pegando sequencialmente as dúvidas e perguntas, já temos dúvidas aqui para responder, e eu vou pegando na sequência e respondo todas que eu conseguir, todas que eu puder, certo? Deixa eu só ver se eu tenho um horário aqui, isso, tenho um horário aqui, porque eu não posso atrasar que eu tenho encontro ao vivo com os alunos da turma do Programa Investidor Sempre em Altas 20h, tá? Então, vamos lá, se tu ainda, porventura, não me conhece, primeiro vídeo meu que tu assiste, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho, eu sou o criador do método do Programa Investidor Sempre em Altas, onde o meu objetivo é realmente ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem investir o seu dinheiro e lucrarem tanto nos períodos de alta, quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores, certo? Inclusive durante as maiores crises, a gente está passando por uma crise, por um caos aí na Bolsa de Valores, sem muita gente assustada, eu estou realmente aqui para conseguir te ajudar e solucionar as dúvidas que porventura tu tenha hoje. O fato é que é muito natural essas quedas acontecerem e quando um investidor ou uma investidora não, ela para, para de lucrar nas quedas, o que acontece? Se ela perde dinheiro, ela precisa rentabilizar muito mais só para voltar para o zero a zero. Se eu perco 50%, eu tenho que render 100% do meu dinheiro só para eu empatar, para eu voltar a ter a quantidade inicial de dinheiro que eu tinha. Então, se eu perco dinheiro, eu tenho muito mais trabalho para eu conseguir ter a rentabilidade positiva no fim das contas. Se eu só estaciono e não consigo lucrar durante as quedas, eu estou perdendo tempo. Poxa, eu talvez tenha que ficar mais 5, 10 anos investindo para conseguir ganhar aquele dinheiro, cumprir o planejamento que eu fiz, sei lá, para minha aposentadoria, para algum objetivo de longo prazo que eu tenha. Enfim, por isso que o meu objetivo é realmente te ajudar a lucrar não só nos momentos de alta da Bolsa, mas também nos momentos de queda. Eu vou deixar um convite especial para todo mundo que ainda não se cadastrou. Eu decidi fazer a Semana do Lucro Certo, do dia 23 ao dia 29 de março. É um evento 100% online, 100% gratuito, que eu decidi fazer esse evento novamente, a gente fez uma versão em janeiro, por causa das altas, fortes quedas da Bolsa de Valores. Nesse evento, eu vou te explicar com detalhes o passo a passo para você conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. Todo o passo a passo, o que tu não tem que fazer, o que tu tem que fazer e como que tu faz para selecionar as melhores ações da Bolsa de Valores para o longo prazo. Principalmente nesse momento agora que a gente está vendo fortes quedas e muita dúvida pairando no ar. Se tu quiser realmente entender tudo isso, tu tem que participar da Semana do Lucro Certo. Como que tu te inscreve, o que tu tem que fazer, esse é um evento fechado, tem que te inscrever. Então, se tu está assistindo ao vivo essa transmissão aqui, vai no meu Instagram, o link está lá no meu perfil. Se tu está assistindo gravado e não é no Instagram, o que acontece? Se tu está no YouTube, está aqui embaixo no box de descrição desse vídeo. Se tu está assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. É só tu clicar no link que aparece para ti. Quando tu clicar nesse link, tu vai ter que inserir o teu e-mail para eu conseguir te enviar os links de acesso às aulas da Semana do Lucro Certo. Recomendo fortemente. É um evento que vai mudar, não tenho dúvidas, radicalmente a forma como tu vê investimentos. Não tenho dúvida disso. Por quê? Porque tu vai começar a investir de uma forma mais agnóstica, mais tranquila, sem se estressar e sem se preocupar nesses momentos de queda. Seja das ações, seja do dólar, seja do que for. E eu já vou partir agora para responder as dúvidas que estão aparecendo aqui. Vamos lá. Primeira que eu vejo aqui... Boa noite. Vi você dizendo que o quando é muito importante. Então lá vai. Já é hora de encher a concha comprando ações ou o risco de queda ainda é muito grande? William, eu acredito que tu não tenha lido todo o post, né? Tu só leu provavelmente a frase. Provavelmente tu só leu a frase que estava postada, não a legenda, a descrição do post. O que eu me refiro quando eu coloquei o post hoje, um post muito importante com conteúdo que serve para a tua vida toda como investidor ou como investidora? Não é questão de ser, é questão de quando. O que eu quero dizer com não é questão de ser, é questão de quando. Não é questão de se vai vir uma crise. Não é questão de se vir uma crise, eu vou ganhar ou perder dinheiro. É questão de quando vai vir uma crise. É questão de quando vai vir uma queda. Porque as quedas são totalmente naturais. As quedas são normais. Mas dentro de um sistema capitalista, que é o sistema que todo mundo, praticamente todo o mundo vive hoje, faz parte, é inerente ter um momento de crescimento, momento de recessão. Ou seja, momento de valorização, momento de desvalorização, certo? Isso para qualquer investimento, para qualquer tipo. Qual é o grande problema? A gente não sabe quando vem um momento de crescimento e um de recessão. Alguém conseguiria adivinhar que ia ter uma queda aí na casa de uns 30% no consolidado na Bolsa de Valores? Alguém conseguiria supor isso no fim de 2019? Ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém sabe o que vai acontecer a partir de amanhã. Bem como eu comentei hoje no grupo no Telegram da galera sempre em alta. Não é porque, e aí já respondendo mais especificamente a tua pergunta, William. Será que já é hora de encher a concha comprando ações ou o risco de queda ainda é muito grande? O risco de queda sempre vai existir e o risco de alta também sempre vai existir. Tu nunca vai ter resposta específica a essa pergunta. Eu nunca vou ter essa resposta específica. Várias pessoas vão ter que dizer, agora é hora de encher a concha. Ou várias outras pessoas vão dizer, vai cair ainda mais. Mas o fato é que todo mundo está sendo um charlatão, porque ninguém sabe. Ninguém consegue prever o futuro. É justamente por isso que um investidor sempre em alta, basicamente, quem faz, quem aplica o método investidor sempre em alta, é um investidor sempre em alta, ou uma investidora. Eu estou falando de forma genérica aqui, tá? Quem aplica isso tem uma postura agnóstica em relação aos investimentos, em relação ao que está acontecendo. O que o investidor sempre em alta está fazendo nesse momento? Acabo de ver aí o Renato chegando, o Renato investidor sempre em alta, da última turma do programa. Está simplesmente aplicando o método. Por quê? Porque no momento em que eu aplico o método, ou seja, eu não fico nutrindo expectativa de que, ah, será que a bolsa vai subir? Será que já caiu demais? Será que pode cair ainda mais? No momento em que eu paro de nutrir isso, eu só aplico o método, faço meus rebalanceamentos, e eu vou ter a oportunidade de estar sempre comprando investimentos baratos e vendendo investimentos caros. Então, respondendo especificamente a tua dúvida, a tua pergunta. É a hora de comprar ações? Não sei, depende de como está teu investimento. Provavelmente, se eu fosse fazer o rebalanceamento hoje, era a hora de eu comprar ações. Mas encher a concha, eu nunca encho a concha. Eu sigo o método, e aí eu compro o que o método diz para eu comprar. A partir do momento em que eu tiro o meu cérebro, realmente eu paro de pensar. Por quê? Porque nesse momento está todo mundo tomando decisão emocional, ninguém está tomando decisão racional. Pouquíssimas pessoas para não dizer ninguém. Então agora está todo mundo, ou está muito ganancioso, ou está com muito medo. Não tem porquê. Não tem porquê eu me estressar com essa queda de, sei lá, 30% nas ações. É só eu aplicar o método, fazer os meus rebalanceamentos, que automaticamente eu vou conseguir armar a minha lucratividade sempre positiva, seja nos momentos de alta ou de queda, mirando o longo prazo. Eu não sei como que tu mira os investimentos, se é curto prazo, longo prazo, mas o nosso foco é no longo prazo. Então vai depender. Provavelmente para mim, se eu fosse fazer o rebalanceamento hoje, seria. Mas, se eu não fizer o rebalanceamento, eu não vou ter a maior certeza. Encher a concha? Jamais. Sempre seguir um método. A partir do momento que tu segue o método, tem clareza do que tem que ser feito. Quando tu não segue o método, tu tem dúvidas. Exatamente isso. Tu tem dúvidas. Será que eu compro mais? Será que eu vendo? Poxa, isso tem que saber. Quem tem um método, sabe. Quem segue um método. Isso eu estou falando sobre qualquer método, não só sobre o método investidor sempre em alta. Quando tu tem um método, tu sabe o que tem que ser feito. Entende? Então esse é o melhor caminho para tu conseguir solucionar essas dúvidas momentâneas. Será que é o momento de eu comprar? Será que não? E assim por diante. Beleza? Consegui ter respondido, William? Só me dá um ok aí nos comentários, que eu gosto de saber se eu realmente respondi a contento. Se eu realmente consegui entender e respondi da maneira certa. Mas um alerta muito importante. Não é porque está caindo 30% a bolsa que não vai cair ainda mais. Em 1998, a bolsa caiu 65%. Em 2008, em 4 meses, a bolsa caiu 58,91%. Certo? Então, em vários momentos da história, entre 2010 até 2016, caiu mais ou menos 50%. Em 2002, caiu mais ou menos 50%, pouco acima de 50%. Então a gente pode perceber que em 22 anos, a bolsa de valores já caiu mais de 50% quatro vezes. Então vai dar uma média aí, a cada cinco anos e meio, tem uma queda aí de uns 50%. Poxa, a última finalizou em 2016. Faz 2016, 17, 18, 19, faz quatro anos e pouco. Talvez essa seja a vez, talvez já tenha caído até o limite, a partir de agora só vai subir. Não sabemos. Mas isso não é importante para eu escolher meus investimentos a partir de agora. Por quê? Porque eu aplico o método. Eu vou estar sempre investindo em ações, sempre investindo em dólar, sempre investindo em ouro. Eu vou estar sempre assegurado. Enquanto uns investimentos sobem, os outros caem. Esses que subiram, eu vendo parcialmente e eu compro os que caíram. Compro barato para, daqui a pouco, no próximo ciclo, eu vender mais caro. O que eu comprei barato antes. E aí, o que eu estava vendendo agora caro vai estar barato. E eu consigo comprar barato lá naquele momento. E assim eu vou fazendo ad eternum. Até o momento em que eu decidi parar de investir, se eu tomasse a decisão um dia na minha vida. Deixa eu pegar outra dúvida, outra pergunta aqui. Se investir é tão fácil, por que a maioria que investe não está rica? Hoje é só perguntas desafiadoras, né? Por que que, na verdade, eu diria mais do que isso. Por que que a grande maioria, por que que 95% aproximadamente dos investidores de ações, dos investidores na Bolsa de Valores, mais do que não ganhar dinheiro, perdem dinheiro investindo? Por quê? Vamos lá. Praticamente toda decisão na nossa vida, ela não só financeira, ela, quando a gente não tem, quando a gente não presta atenção, quando a gente não tem a calma necessária, quando a gente não tem a consciência necessária, a gente é movido por dois instintos básicos do ser humano. Quais são esses dois instintos básicos do ser humano? Medo e ganância. Medo e ganância. Então, vamos lá. O que que estava acontecendo? O que que desde 2016 até o janeiro de 2020 estava acontecendo com as pessoas? Elas, cada ano que passavam, investiam mais dinheiro em ações. Cada ano que passava, mais pessoas entravam na Bolsa de Valores. Tanto que em 2019, mais de um milhão de pessoas começaram a investir na Bolsa. Por quê? Sentimento aflorado de ganância. Muita gente não estava nem sabendo direito o que estava fazendo. Só que como estava rendendo bastante há pouco tempo, opa, eu não quero perder essa onda. Eu quero também lucrar na Bolsa de Valores. E aí, o que acontece? Esse instinto da ganância era aflorado, as pessoas iam começando a investir. À medida que as ações iam subindo, os preços das ações iam subindo, as pessoas faziam o quê? Investiam mais dinheiro. Por quê? Elas se inflavam de autoconfiança. Poxa, as ações estão subindo, vão investir mais para ganhar mais dinheiro. E cada vez iam comprando ações a preços mais altos. O que que está acontecendo agora? Agora, nesse exato momento. Isso faz parte dos ciclos de mercado. É bem como a gente se comporta conforme os ciclos de mercado, conforme as altas e as quedas. Lá em 2019, 2018, era um momento de otimismo. Possivelmente chegou num momento de euforia, agora em 2020. Só que agora veio uma correção, veio uma queda na Bolsa de Valores. E o que algumas pessoas estão pensando agora? Para aí, poxa, eu sou investidor de longo prazo. Eu não vou... O meu foco é para 5 anos, para 10 anos de investimento. Então fica tranquilo, essa queda de 30% não me machuca. Eu vou é comprar mais, eu vou investir mais. E a maioria das pessoas ainda estão com o instinto ativado da ganância. Só que aí o que acontece? À medida que a Bolsa de Valores vai caindo ainda mais, quando chegar lá num 50% de queda, se chegar, o que que vai acontecer? O instinto que vai atuar em mim vai ser o outro, não vai ser a ganância, vai ser o medo. Por quê? Porque naquele momento talvez chegue a situação de, poxa, eu estava ganhando muito dinheiro, eu estava ganhando 100% da rentabilidade em janeiro de 2020. Aí digamos que em maio eu comecei a perder dinheiro daquilo que eu investi. E eu penso, caraca, estou perdendo dinheiro, aí o país entra em crise. E o que que as pessoas fazem? Esse medo, essa dor, esse medo que toma conta, esse instinto que toma conta do investidor, faz com que as pessoas vendam as suas ações, certo? Isso falando no ciclo das ações. Então o que aconteceu? Ela estava comprando à medida que o preço subia, e o que que ela está fazendo agora por causa do instinto que está governando as decisões dela, está governando a mente dela, o medo. O que que a pessoa está fazendo? Ela está vendendo à medida que os preços caem. Tudo que uma pessoa precisa fazer para não lucrar na Bolsa de Valores, é isso. É ir comprando à medida que os preços sobem e ir vendendo à medida que os preços caem, certo? E por quê? Porque eu estou comprando caro, vendendo barato. E é assim que 95% das pessoas tomam suas decisões de investimento. Pensa contigo, talvez isso aconteceu há muito tempo, talvez há pouco tempo, mas eu tenho certeza que em algum momento da tua vida, tu viu o investimento, tu olhou para o investimento, e aí tu pensou, caraca, está rendendo bastante isso aqui, será que eu devo investir nisso? Tu foi lá analisar. Então, ou tu foi perguntar para alguém, foi conversar com alguém, foi comentar, opa, fulaninho, tu viu lá que o investimento tal está se valorizando nos últimos seis meses, no último ano, nos últimos dois anos, o que que tu acha desse investimento? O primeiro critério que a gente usa para vislumbrar, para encontrar o investimento para investir, é justamente, poxa, quanto que está rendendo? Só que, um investimento que está rendendo há mais tempo, significa um investimento que está com preço mais alto do que ele estava antes. Ou seja, quando o preço estava mais baixo, o risco era menor. Agora que o preço está mais alto, o risco é maior. Inclusive, eu faço uma pergunta aqui, para quem está ao vivo comigo, mandem nos comentários, o que que vocês acham? Quando que o risco era maior de investir na Bolsa? em janeiro ou agora em março? Mandem aí nos comentários que eu quero ver qual é a opinião de vocês. Quando que o risco era maior de investir em ações? Em janeiro, quando a Bolsa estava 30% mais alta, ou agora depois de 30% de queda? Onde que o risco é menor? Em janeiro, onde todo mundo está investindo, ou agora, que o preço está mais baixo? A grande maioria das pessoas, imagina que é em janeiro. Por quê? Porque lá, a Bolsa estava em alta. Só que, o que que acontece? Aqui está o ponto da virada. Aqui o William falou, o risco é menor agora. O Matheus mandou os dois possuem o mesmo risco. Na verdade, o risco é menor agora, porque os preços, eles são menores agora. Tinha uma expectativa, hoje, por exemplo, tem várias ações, que elas estão sendo negociadas a preços inacreditáveis. Porque caíram o quê? 50? Algumas empresas caíram mais de 50%. Uma desvalorização que parece que o mundo vai acabar. Parece que, poxa, o coronavírus vai vir, vai acabar a raça humana, e aí, Game over. Não tem mais vida depois disso. Não tem mais vida depois de uma crise, talvez uma recessão americana, talvez uma crise nos Estados Unidos, talvez uma crise internacional. Parece que não vai ter mais vida. Certo? Só que, na verdade, a gente está passando por um momento pontual, que talvez dure. 5 anos, talvez dure 10 anos essa queda, talvez dure mais um dia, talvez mais alguns meses. A gente não sabe. Mas o fato é que, se a raça humana não for extinta, a Bolsa de Valores vai voltar a subir. Em algum momento. A gente não sabe quando, se vai sair daqui uma semana, um mês, um ano, cinco anos, dez anos. Mas vai voltar a subir. Então, não faz sentido várias ações estarem com preço tão baixo. Só que, o que a maioria das pessoas fazem? Elas são controladas pelos instintos de medo e ganância. E elas ativam esses instintos na hora errada. quando elas têm que estar com medo, o que eu, por exemplo, vinha fazendo, e falei, sempre falei nas redes sociais, o que eu venho fazendo desde lá de 2017, eu acredito, com as minhas ações? Eu venho vendendo, parcialmente, eu venho vendendo, 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 vendendo. Por quê? Porque vem subindo. O que a maioria das pessoas faz? O contrário. Por isso que não tem sucesso investindo. Porque cada vez compram mais caro. Certo? Agora, quando a bolsa está caindo, o que muitas pessoas vão fazer? Ou vão começar a sair adoidadas com o espírito de ganância querendo comprar, ou vão começar a vender. Eu coloquei uma enquete um dia desses no Instagram, e várias pessoas votaram, vendi todas as minhas ações. Foram várias pessoas, foram cerca de 10%. E 10%, poxa, é minoria, Vinícius. Mas, poxa, 10% dos votantes é muita gente que simplesmente se apavorou e vendeu tudo. O que as pessoas fizeram? Compraram caro e venderam barato. A fórmula perfeita para não lucrar na bolsa de valores. O que eu deveria fazer? O próprio Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, ele tem uma frase que é incrível e realmente faz total sentido. Eu devo ser ganancioso, olha só, eu devo ser ganancioso, ambicioso, na verdade, eu trocaria, ganancioso nunca. Eu devo ser ambicioso quando todos estão com medo e eu devo ter medo quando todos estão gananciosos. Ou seja, eu tenho que ter medo quando a bolsa está subindo e eu tenho que ter ambição quando a bolsa está caindo. Assim, eu vou comprar investimentos em baixa para, no próximo ciclo de alta, eu colher os frutos disso. Se eu fizer isso periodicamente, não tem mistério, eu vou lucrar na bolsa de valores, eu vou lucrar. Agora, se eu escolher só ações para investir, o que vai acontecer? em vários momentos eu vou passar por quedas de 50% ou mais. É por isso que... E aí, poxa, lembra, quando eu perco 50% investindo, o que acontece? Eu tenho que rentabilizar em 100% só para voltar para o 0 a 0. Se eu perco 60% do meu dinheiro em ações, eu tenho que rentabilizar agora 150% só para eu voltar até a quantidade inicial de dinheiro. Então, por causa disso, o que o investidor sempre em alta faz? Ele combina os investimentos de forma a ele não perder dinheiro nas quedas, ele continuar lucrando nas quedas. E assim, fazendo o rebalanceamento que eu expliquei no início da consultoria gratuita que hoje, eu vender parcialmente que está subindo e comprar parcialmente que está caindo, eu continuo lucrando seja nas altas, seja nas quedas. E eu vou sempre colocando o lucro no bolso, eu colho o fruto do que eu plantei há algum tempo, ou seja, eu comprei investimentos em baixo há algum tempo e tenho investimento subindo agora. Eu vou lá e colho aquele fruto, eu fui lá e colhi a maçã da árvore, coloquei no bolso. E aí o que eu fiz agora? Eu fui lá e plantei de novo, eu comprei um investimento que agora está em baixo, porque daqui a algum tempo esses investimentos eles vão se inverter. O que estava subindo vai começar a cair e o que estava caindo vai começar a subir. E pronto, não tem mistério. Investir é fácil? Sim, é fácil. Extremamente, eu não diria fácil, eu diria simples. Investir é muito simples, não é fácil. Porque a parte mais difícil é eu conseguir respeitar o método, é eu controlar aquele maníaco, aquele maníaco depressivo que tem aqui dentro da cabeça da gente que ele tem momentos de euforia, momentos de depressão, uma hora ele está triste, ele está sempre preocupado, ele está sempre ansioso, parece que a gente gosta de se manter ansioso. A gente muitas vezes ignora um método, não segue um método e prefere nutrir a ansiedade. E quando eu nutro ansiedade, preocupação, perde todo o sentido de eu investir. Investir é para me dar paz, é para me trazer coisas boas. Não é só para me dar daqui 20 anos, 30 anos, independência financeira, sendo que eu vou ter que ficar 30 anos basicamente sofrendo. Não faz sentido nenhum. Então, investir é simples? É simples. É fácil? Não. Não é fácil. Eu preciso aprender a controlar principalmente a minha mente, eu ter realmente controle emocional para eu seguir um método. Quando eu sigo um método claro, quando tu tem um método claro, tu tem o quê? Clareza. Quando tu tem clareza, o que que tu tem? Tu tem certeza. Tu sabe o que tu tem que fazer em cada momento e ponto final. Certo? Mas é simples, mas não é fácil. E é justamente por isso, por não conseguir controlar esses instintos do medo e da ganância, que a maioria dos investidores perde dinheiro na Bolsa de Valores. Mais do que não estarem ricos, perdem dinheiro na Bolsa de Valores. Dá uma vontade de comprar bastante Petrobras, mas como você disse, não dá para encher a concha. É, por exemplo, perfeito esse aí, William. Petrobras estava sendo negociada a R$48,00, não lembro que ano. Em 2015, ela chegou a quantos reais? R$4,25. Ou seja, ela caiu de R$48,00 para R$4,00. Ela teve uma queda de 90%. Agora, a Petrobras teve uma queda de R$50,00. Talvez caia mais até fechar os 90%. Talvez não. Mas o cenário hoje é diferente do cenário lá em, por exemplo, na greve dos caminhoneiros. Na greve dos caminhoneiros foi um momento em que a Petrobras caiu 50% e eu comprei. Eu investi nas ações da Petrobras naquele momento. Por quê? Porque parecia que o mundo ia acabar por causa de uma greve dos caminhoneiros. Não fazia sentido nenhum. Agora, o cenário é diferente. Eu nem tenho preocupação com o coronavírus. A minha preocupação é com uma possível crise mundial, uma crise internacional. Certo? O que eu detalhei muito na live que eu fiz na segunda-feira, na última segunda-feira sobre o Circuit Breaker. Foi quando a gente teve o primeiro, hoje teve o segundo, né? O primeiro Circuit Breaker da queda de 12,71% nas ações, na bolsa, né? E, na verdade, o coronavírus para mim é apenas um detalhe, é apenas um gatilho do que está por trás e muitas pessoas não dando bola. Mas se eu for falar sobre isso aqui eu vou me alongar muito e realmente não vai dar tempo. Então, quem tiver interesse em saber por que realmente pode ser que esteja apenas começando uma crise internacional, talvez a maior crise financeira da história, assiste essa live que eu divulguei na segunda-feira. Eu fiz a live, está postada no YouTube na segunda-feira. Foi a inauguração, o primeiro episódio do nosso quadro Driblando a Queda. É um quadro que eu criei no dia na segunda-feira e que a gente vai fazer poucos vídeos, né? Alguns vídeos somente quando tiver esses momentos de forte impacto na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, esse circuit breaker, essa queda gigantesca, no momento que começar uma grande alta, no momento, não, esse é driblando na queda, tem que ser só na queda. Então, vai ser nos momentos de forte impacto e de mudança, uma queda muito grande para justamente mostrar o que que, possivelmente, a maioria das pessoas não está vendo. Eu mostrar a minha visão sobre isso, tá? Vinícius, dúvidas sobre a estratégia. Tendo dólares e bolsa combinados, não anulam os rendimentos, já que eles se comportam de maneira inversa? Lucas, excelente pergunta. Essa dúvida chega bastante para mim, principalmente dos alunos do programa. O que acontece? Faz total sentido pensar assim, bom, se eu vou investir em ações e em dólar e se quando um sobe o outro cai e quando o outro sobe o um cai, agora está certo, será que eu não vou anular meus rendimentos? dois pontos. Primeiro ponto importante, a gente está falando de investimento a longo prazo, tá? Então, qualquer investimento de renda variável que exista, eu tenho um potencial de rentabilidade muito maior do que um potencial de queda. Qual o máximo que eu posso perder investindo em renda variável? Seja em dólar, seja em ações, seja em qualquer coisa. 100%. O máximo que eu posso perder é 100%. Qual o máximo que eu posso ganhar? Não existe, absolutamente não existe um máximo que eu posso ganhar. Eu vou mostrar tudo isso com mais detalhes na semana do lucro certo, um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou ensinar o passo a passo para tu conseguir lucrar na bolsa de valores, certo? Com a bolsa em qualquer direção, seja em alta, em queda, seja durante as maiores crises. Inclusive, se tu ainda não te inscreveu é um evento fechado, tá? O link está no meu perfil no Instagram, é só clicar no link que está no meu perfil no Instagram e fazer a tua inscrição, tá? Mas basicamente, o que acontece? O meu potencial de alta é maior, eu tenho mais espaço para alta do que para a queda. Então, quando eu vou analisar no longo prazo, o que acontece nos ciclos econômicos, né? Quando a bolsa sobe e o dólar cai, a bolsa sobe muito mais do que a queda do dólar, tá? Vice-versa, também, quando vem uma crise no Brasil e as ações caem no longo prazo, o dólar sobe muito mais do que a queda da bolsa. Ou seja, se a bolsa caiu, sei lá, 60%, o dólar, por caso prático, 2011 a 2016, as ações caíram em média 50%, tá? Quanto que o dólar subiu? O dólar subiu mais de 150%. Se eu for olhar o ciclo de 2002 a 2010, as ações subiram 600%, quanto que o dólar caiu? O dólar caiu ali 40 e poucos por cento. Então, tudo que sobe, sobe mais do que aquilo que cai. Então, nesse espectro, eu já não fico no 0 a 0, tá? Eu já não fico no 0 a 0. Só que eu consigo potencializar isso. Não basta eu me proteger, não basta eu investir nos dois investimentos, porque senão eu fico nessa gangorra, eu vou ganhar algum dinheiro, porque aqui o que tá subindo tá subindo mais do que aquilo que tá caindo, mas como que eu potencializo isso? Eu fazendo os rebalanceamentos. O que que é um rebalanceamento que eu expliquei no início da live hoje? Aquilo que subiu, eu vou definir uma periodicidade específica e aquilo que subiu, eu vou vender uma parte daquilo e comprar o que caiu. E eu vou periodicamente fazendo isso. Dessa forma, automaticamente, sem eu pensar, sem eu colocar o meu instinto de medo ou ganância em jogo, eu vou fazendo o que? Eu vou colhendo os frutos, eu vou vendendo o que tá em alta e comprando o que tá em baixa. Automaticamente. Independente do que é que tá em baixa e do que é que tá em alta. Não importa se as ações que estão subindo ou se é o dólar que tá subindo. Então o que que eu vou fazer na prática? Digamos que eu invista 50% do meu dinheiro em dólar, 50% do meu dinheiro em ações. Eu vou lá investir. Pum, hoje. Aí daqui, sei lá, três meses, seis meses, um ano, eu vou lá olhar como é que estão meus investimentos. Digamos que as ações subiram. O que que vai acontecer? Eu não vou ter mais 50% de cada lado. Eu vou ter, quem sabe, 65% em ações e 35% em dólar. O que que eu vou fazer nesse momento? Vou vender esses 15% a mais de ações e vou comprar de dólar. Assim eu volto pro 50% 50%. Quando eu fiz isso, o que que eu acabei de fazer? Vendi ações em alta, comprei dólar em baixa. Aí digamos que mais um período se passou, eu vou lá olhar os meus investimentos de novo. O que que aconteceu? Nesse momento agora, o dólar subiu e as ações caíram. O que que eu vou fazer nesse momento? Poxa, digamos que o dólar tá 60% agora, representa 60% dos meus investimentos e as ações 40%. O que que eu vou fazer nesse momento? Vou vender esses 10% a mais de dólar aqui e comprar de ações. Assim, automaticamente, o dólar que eu tinha comprado barato, eu tô vendendo em alta. Eu tinha comprado em baixa, tô vendendo em alta. E as ações que eu tinha vendido antes em alta, eu tô recomprando agora em baixa. Então assim, eu blindo qualquer tipo de decisão emocional que eu vá tomar e eu simplesmente, de forma automática, eu compro barato e vendo caro. Certo? Então eu preciso fazer os rebalanceamentos. Só me proteger não basta, porque aí a minha rentabilidade vai ser positiva? Vai, mas vai ser muito pequena. E lembrando, o método não abrange só ações e dólar. Dentro dessa estrutura, eu tenho que colocar, além de ações dólar, eu tenho que colocar o ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. Quando eu combino esses cinco tipos de investimento, aí eu consigo ter os melhores resultados do método. Se eu não usar os cinco tipos de investimento, eu não vou ter os resultados que o método pode me oferecer. Eu vou ter resultados abreviados. Aí, dessa maneira, eu não garanto os resultados do método. O método tem que ser aplicado passo a passo. Tem que ser todo de forma holística aplicado. Se não, realmente, aí eu não sei nem como se comporta. Não é da melhor maneira. Eu já fiz vários testes e realmente, usando essa estrutura, eu colho os melhores resultados. Consegui te responder? Ficou claro, Lucas? Qual aplicativo você usa? Muito bom, obrigado pela resposta. Poxa, que bom. Fico feliz de saber disso, Lucas. Valeu. Qualquer dúvida, só mandar. Ismael, qual aplicativo você usa para compra e venda? Vamos lá, para eu comprar e vender investimentos, eu tenho que investir por meio de corretoras de valores, não é por meio do banco. Basicamente, o que é uma corretora de valores? Nada mais é do que um supermercado de investimentos. E aí eu explico com detalhes sobre corretoras tudo. Eu criei um objetivo de fazer a aula mais completa sobre corretoras de valores disponível no YouTube. E eu, naquele momento, eu tenho certeza que era. Agora eu não sei se é a mais completa. Mas eu fiz uma live, é a live 033. Então, se tu pesquisar no YouTube, live, hashtag 033, Vinícius Marinho, tu vai encontrar uma aula sobre corretoras. Nessa aula, eu explico o que é uma corretora, quais as diferenças, quais vantagens, desvantagens, quais eu uso, para que eu uso cada uma, certo? Eu uso duas, três atualmente, uma em teste, duas mais oficiais, digamos assim, para eu conseguir aplicar todo o método investidor, sempre em alta. Poxa, quero investir só por meio de uma corretora? Pode também, só que aí tu vai ter que pagar mais taxas. É uma escolha que cada um tem que fazer. Com detalhes, eu explico tudo nessa live. Eu mostro como abrir conta, eu mostro as que eu uso, quais as melhores para cada caso, para cada investimento, as que tem menores taxas e todos os detalhamentos. Então, é só pesquisar lá. Live hashtag 033 Vinicius Marinho. Coloca no YouTube que tu vai encontrar essa aula aí. Vou pegar a última pergunta aqui. Quanto seria necessário para começar a aplicar o método? Quanto seria necessário para eu começar a aplicar o método? Ótima pergunta. Vamos lá. Quais são as modalidades de investimento que fazem parte do método investidor sempre em alta? São cinco. Halber, seja bem-vindo, investidor sempre em alta. Quais são as cinco modalidades de investimento que fazem parte do método? Ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, títulos públicos. Aí, o que eu tenho que fazer para eu conseguir entender quanto eu preciso para começar a aplicar o método? Bom, quanto eu preciso para investir em ações? Depende do preço da ação. Se eu for investir na Petrobras, hoje está o quê? Uns 15 reais, mais ou menos. Se eu for investir nas ações da Sanepar, vai ser 90 e poucos reais. Se eu for... Depende. Se eu for investir nas ações da Ambev, vai ser uns 14 reais, acredito. Eu não sei, gente. Eu não fico olhando todo dia as ações. Eu olho meus investimentos uma vez por mês. Enfim, cada ação vai ter um preço, mas a grande maioria está na faixa entre 20 e 50 reais. E aí o dólar, para eu investir em dólar, quanto que eu preciso? Para eu investir em dólar da maneira mais eficiente, que eu considero a mais eficiente, inclusive amanhã, quinta-feira, dia 12 de março, vai sair uma aula completa sobre como investir em dólar na prática. Da melhor maneira que eu considero. 19 horas vai sair nas redes sociais. Em dólar, eu vou precisar de 500 reais. Em ouro, eu vou precisar de 500 reais também. Antigamente, eu precisava de mil reais para investir em ouro da maneira que eu considero a mais eficiente. Hoje tem uma alternativa que exige um investimento mínimo menor, um investimento mínimo de 500 reais. E se eu for investir em fundos imobiliários, vai ser na faixa de 100 reais para eu investir em fundos imobiliários. A cota de um fundo imobiliário, o preço mínimo de um fundo imobiliário que eu vou ter que pagar, vai ser mais ou menos 100 reais. E além disso, eu vou investir em títulos públicos, o mínimo é 30 reais. Então, conjugando tudo isso, digamos que eu tenha, por exemplo, 5% da minha carteira de investimentos em dólar e 5% em ouro. Isso significa que para eu investir nesses dois, usando o valor mínimo, eu vou precisar de 500 em cada um. Então, se 10%, dólar e ouro, se para 10% da minha carteira de investimentos eu vou precisar de mil reais, para eu aplicar todo o método de forma completa, 10 mil reais é o que eu preciso. Poxa, antigamente era 20 mil reais. Por quê? Porque investimento em ouro, investimento mínimo em ouro era de mil reais, agora diminuiu para 500. Então, eu consigo aplicar o método tendo a partir de 10 mil reais para investir. Poxa, Vinícius, não tenho 10 mil reais hoje, eu consigo formar um patrimônio começando com pouco dinheiro? Consegue, certamente. Começa investindo, tem 30 reais, vai lá e investe em um título público, investe um pouco em renda fixa, vai conhecendo como é que funciona, depois vai para fundos imobiliários, cada um vai tomar sua decisão, mas essa é a sequência que eu considero mais interessante. Vai para fundos imobiliários, vai entender como funciona a mudança de preço, sinto a volatilidade, vou para ações, quando eu vou para ações, o que eu faço nesse momento? Eu preciso me proteger, eu preciso investir em dólar e ouro, aí eu formo a minha carteira completa. Então, para eu dar o primeiro passo, para eu começar, 30 reais, para eu aplicar o método completo, 10 mil reais, isso é o que eu preciso para aplicar o método completo. Certo, gente? Por fim, vou deixar um convite especial para todo mundo que ainda não se cadastrou, eu decidi fazer a semana do lucro certo, do dia 23 ao dia 29 de março. É um evento 100% online, 100% gratuito, que eu decidi fazer esse evento novamente, a gente fez uma versão em janeiro, por causa das altas, fortes quedas da Bolsa de Valores. Nesse evento, eu vou te explicar com detalhes o passo a passo para você conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. Todo o passo a passo, o que você não tem que fazer, o que você tem que fazer e como que tu faz para selecionar as melhores ações da Bolsa de Valores para o longo prazo. Principalmente, nesse momento agora que a gente está vendo fortes quedas e muita dúvida pairando no ar. Se tu quiser realmente entender tudo isso, tu tem que participar da semana do lucro certo. Como que tu te inscreve? O que tu tem que fazer? Esse é um evento fechado, tem que te inscrever. Então, se tu está assistindo ao vivo essa transmissão aqui, vai no meu Instagram, o link está lá no meu perfil. Se tu está assistindo gravado e não é no Instagram, o que acontece? Se tu está no YouTube, está aqui embaixo no box de descrição desse vídeo. Se tu está assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. É só tu clicar no link que aparece para ti. Quando tu clicar nesse link, tu vai ter que inserir o teu e-mail para eu conseguir te enviar os links de acesso às aulas da semana do lucro certo. Recomendo fortemente. É um evento que vai mudar, não tenho dúvidas, radicalmente a forma como tu vê investimentos. Não tenho dúvida disso. Por quê? Porque tu vai começar a investir de uma forma mais agnóstica, mais tranquila, sem se estressar e sem se preocupar nesses momentos de queda. Seja das ações, seja do dólar, seja do que for. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa consultoria gratuita 017, a 17ª edição, 17ª semana, em que eu venho aqui toda quarta, 19 horas, no Instagram, arroba Marino Vinicius, para eu tirar todas as tuas dúvidas, tudo aquilo que te trava para investir o teu dinheiro. E é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Certo, gente? Um grande abraço e a gente se vê. Até mais.